Cortaram minha luz, perdi o público Na minha geladeira, só tem ovo e cheiro Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Com o que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais chumbo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Sofrência